E aí pessoal, beleza? Aqui sou eu de novo com Sandicton, pra mais um vídeo de dicas, mais um vídeo de dicas, mais um vídeo titicas. E a dica de hoje é como conseguir humanidade e souls infinitas. Pra isso, tu precisa de dois itens, uma alma de boss pra farmar souls infinitas e uma alma da guardiã de fogo pra farmar humanidades infinitamente. Então pra farmar a humanidade tu precisa fazer um macete muito louco. Tu dá um ataque, tu aperta pra usar o item e logo em seguida aperta Start pra entrar no menu. Só que tem um time, né, rapidinho. Tá, ataque. Oh, errei. É, tu tem que dar o ataque, usar o item e menu, né. Tudo numa velocidade um pouco rápida, porque tu tem que acionar o item, né, apertar o botão de usar o item quadrado no controle de Playstation ou X em controle de Xbox. Tu tem que fazer, apertar da metade pro final da animação do, do ataque. E daí, quando ele fizer, ó. Daí tu tem que apertar BG, né. Ele dá o ataque, aperta quadrado e Start em seguida. E daí vai aparecer essa opção, usar a alma da guardiã de fogo logo depois do menu. Daí, se tu fizer isso no tempo certo, vai poder usar, tá. A alma não vai gastar e tu vai ganhar cinco humanidades. Ó. Que roubalheira, né, gurizada. Aí eu errei. Mas quando tu erra, tu usa o Exo, né. Ah, tu pode fazer isso também com o osso do regresso. Mas vamos fazer mais uma vez aqui. Ó. Serão, barbada. O mesmo processo é pra formar Souls. Daí tu só bota uma alma de boss. Quando dá errado, tu toma o Extus. Que daí, é bom tu fazer perto do Monfire, né, pra... Pra não ficar empenhado aí no meio da fase, né. Mas... Ah, uma coisa. O Fire Keeper, né. Tu enche o teu life todo também quando tu usa. A alma da guardiã de fogo. Quando tu usa, tu já enche o teu life todo. Tá, vamos... Opa. Vou botar aqui na alma do boss. Não tô errando. Dependendo da arma fica mais fácil de fazer, né. Essa aqui fica mais fácil. Errei. Não, é uma coisa tão... Eu não sou tão treinado assim nessa roubalheira. Vamos, caramba. Desculpa aí, pessoal, né, mas é... Ah, agora sim. Fazendo o timing certo, depois que tu sai do menu, daí aparece a opção, ó. Daí tu usa e não gasta a alma do boss. Ó. Então tá. Ataque, quadrado, start. Opa. Timing. Ó. O bom dessa arma aqui, né, no caso essa foice, que é uma arma mais lenta, né. O ataque fraco dela é mais lento, ele fica dando essa rachadinha aqui, bate no chão, fica moscando. Daí fica mais fácil de fazer, porque tem que ser da metade pro final da animação, e quanto mais a animação durar, mais tempo tu vai ter pra fazer. Eu vou fazer com uma arma que seja um pouco lenta. E assim tu vai indo, fazendo infinitamente esse caralho, até encher teu cu de souls, encher de humanidade, roubar bastante de jogo, e ser bem desonesto. Mas pra quem é nube, né, às vezes uma apelaçãozinha ajuda o cara não se ferrar tanto, porque o jogo não é uma... um parque de diversões, né. Então tá, era essa a dica, espero que seja útil. E... Então era isso, tchau, tchau, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.